Tô andando de BM, isso é um fato Tô no estúdio com meu irmão, tamo sempre lado a lado Mano, eu tô fazendo pão, mas nem sou badeiro Mano, eu tô plantando um milhão, mas nem sou fazendeiro Eu tô cozinhando, meh, 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 meh Eu sou um coach, eu faço bê, meh, 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 meh Glow que piangue, ele faz blé, 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 blé Glow que piangue, ele faz blé, manda neguinho direto aberto Se eu tô no tédio, eu aperto ré, minha água é roxo, o copo ré Se eu vou pra frente, não dou ré, sou um instrumento, só dou ré Sou rei, tipo rei Pelé, eu sei, querem me vender Ué, tipo, eu sou um big smart, eu sou um quero, quero That's a hemi, he ain't trying on me, that's a hemi For a couple years, I was runnin' by that scene You look for a me, cause I got plenty of gang Hey, yeah, hemi, hemi Mano, eu por aí, com a porra de uma semi Esse cara, em seu sal, ele vai pro caixão Minas não, eu não sei bem que eles teidão É dois nomes igual Chase, uma calibre de 16 O meu mano pegou a sua baby Com uma bolsa da Fendi Não é chique com a gang Rolar igual o Izeia Mina, me entenda Sendo mais que a minha foda E cê sabe que a gente brinca Mina, você é só minha Esses manos são apenas personagens Tão com o meu home, neles é sem massagem That's a hemi, he ain't trying on me That's a hemi, for a couple years, I was runnin' by that scene You look for a me, cause I got plenty of gang That's a hemi, he ain't trying on me That's a hemi, for a couple years, I was runnin' by that scene You look for a me, cause I got plenty of gang A charity, clipe de uma arma, tipo semi-automática E eu tipo, sem entender nada Essa noite eu te deixo em casa Play baby hack no meu carro Mas não esquenta dark glass Então nem é isso que você sente Lesbic, black, eu tô pingando, deve ter gente Deve ter toda a double, just your girl Sempre um gang, tô me sentindo um vovô Sempre plantando semente Não, 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 não